Meu nome é Michel Ian, tenho 21 anos, sou atacante. Michel, o que você acha da manipulação de resultado hoje no futebol? Hoje está sendo um caso muito sério, vem acontecendo constantemente, como vocês viram aí na Série A do Brasileiro, Série B, e acredito que isso tem que acabar, cara. Somos todos trabalhadores, profissionais, e vi a entrevista de Diego Rivas falando sobre isso, decorrente é sobre a gente não aceitar essa manipulação de resultado. E se a gente pensar dessa forma, se a gente seguir à risca com nossos sonhos objetivos, acho que isso aí vai acabar logo logo. Os pessoal do sindicato, esse pessoal que está correndo atrás dele, deve estar fazendo um trabalho muito correto, e correndo atrás de todos os ajustes que tem que ser feito no futebol. Eu agradeço pela visita de vocês, por ter nos alertado, porque acho que nunca vivenciei isso, nunca tive explicação sobre isso, como funcionava, foi uma experiência muito boa. Acho que de todos os atletas que estão aqui no Paulista, nunca tiveram escutado sobre esse decorrente, sobre manipulação de resultado. E os prós e os contras que vêm acontecendo. Um grande abraço a todos os sindicatos do atleta, que eu possa abençoar constantemente vocês, e possa dar força para seguir nessa batalha.